Link do Discord aí na descrição, temos sorteios de frutas, stands, robux Também vão ter torneios aí, fiquem ligados e é isso mano, fique com o vídeo E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Mano Beard Hoje vou estar desabafando aqui com vocês a respeito do Yorbizarre Adventure né mano O maior jogo morto aí do Brasil, do mundo E vamos estar comentando aqui os erros que ele cometeu né, como um jogo de Jojo Um dos jogos mais famosos aí Hoje ele bateu cerca de 1 bilhão de visitas né Por incrível que pareça ainda tem pessoa jogando né, 12k de pessoa né 10 mil por dia jogando isso E eu vou estar falando a respeito do porquê você não deve jogar Yorbizarre Adventure a essa época né mano O porquê desse jogo tá tão caído Ele gera ainda muito dinheiro pro criador né O pessoal fica girando stands, fica comprando Game Pass, tudo E mesmo o uso que não fazendo nada, ele ainda recebe boa parte desse dinheiro né cara Então bora lá Não se esqueça de deixar o like, se inscrever aí Pra me ajudar a trazer mais conteúdo assim pro canal E bora pro vídeo Bora lá mano, pelo que eu percebi aqui muitas pessoas enjoaram do jogo Não vou mentir, tô enjoado também, quase nem entro Só entrei esses dias aí pra fazer o One Abovial Mas enfim O jogo ele é muito repetitivo Depois que você acaba o modo história ali Pega prestígio 3, pega os stands que você quer Não tem mais nada a fazer Além do que Você ficar indo Steel Barron Ou ir no PvP Ou só isso, tá ligado Não tem outros modos de jogo Pra você se divertir, etc O jogo é inteiramente feito PvP Pro Endgame, só isso No meu canal eu sempre pareci Proteger né O IBA, defender ele Mas hoje vamos tá aqui pra atacar mano Jogar tudo as merdas no ventilador Porque realmente O IBA tá em decadência E isso ninguém pode dizer o contrário Bem, eu anotei alguns tópicos aqui Do porque o pessoal não quer mais jogar Um deles são os hackers né Pessoal de script aí Na SPR Num V1 Normalmente são pessoas que querem fazer a quest do The World of Heaven Ou quer ajudar o amiguinho a pegar tal stand Pegar o pelvis ali E fica estragando o jogo dos outros né E isso já entra em outro tópico Que é o anti-cheat do próprio IBA Mas isso daí eu vou falar depois Também tem os hackers do main game Que fica usando script pra Poder pegar item no jogo automático Essas coisas Auto-farm Cara, sinceramente Se fosse no server privado Aí já é problema dela Mas O cara fica usando isso no main game No server público Não tem como você jogar Não tem como você farmar Todo server que eu entrava Só tinha pessoal de bot Assim, tá ligado? Próximo tópico aqui É o anti-cheat deles O anti-hack O anti-script deles Do próprio IBA É horrível, cara Eu já tenho uma história aqui Que Minha conta, né Original Que é a própria Mano Beard Que você pesquisa lá e tem Ela foi banida do IBA Há dois anos atrás Porque Eu basicamente Estava na Steel Baron Lá de boa Estava montado no cavalo Usando o estilo de luta Plucky E não sei se vocês sabem Mas O estilo de luta Plucky Ele tem aquele ataque lá O Aereal Ace Que você Dá um grande dashzão Com a espada E antigamente Você podia fazer isso Junto com o cavalo Então Muitas pessoas usavam Esse ataque aí Pra Ganhar na SBR Tanto no final Quanto no Começo Só pra acelerar O passo E eu gostava De ficar pulando ali Tudo sério É NEP, né E até que eu dei Um pulo assim Com o cavalo Maltão E dei um Aereal Ace E aí eu pensei Caraca, mano Vou voar com o cavalo Assim no deserto Tá ligado E foi aí que Eu acho que foi Muita velocidade Com o cavalo Que o jogo pensou Que eu tava de hack E literalmente Me baniu Permanentemente Já faz dois anos E até hoje Não consigo entrar Aparece essa mensagem Aí E mesmo Relatando pra eles Os negócios de bug E na DM Dos mods Ninguém fazia nada E acabou Que eu fui banido Permanentemente Por um sistema Que não sabe Detectar um hack Direito, né Parceiro Outra coisa ruim Sobre BA também Que todo mundo reclama É o desbalanceamento Né, mano Realmente Quase todas As updates Que tinham Ultimamente Eles Balanceavam Os stands Dizendo assim E mesmo Fazendo isso Acaba ficando Muito OP Né Alguns stands Por exemplo Stand de Time Stop Que Com literalmente Cinco segundos De Time Stop Tu consegue tirar Metade da vida Da pessoa No Assim que ela Não faça Nada, né Se o cara Tiver de Silver Charity Assim Qualquer coisa Tu literalmente Vai perder Sua vida inteira Pra um Ter World of Heaven Nem que ele Tenha skill Tá ligado Mas É desbalanceado Isso O próprio Sistema Do Out Mesmo Ele Meio que Reduz O que 50% Do seu dano Durante o Time Stop Ou algo do tipo Isso já Deixa mais Equilibrado O jogo E não ficar mais Dependente De stand De Time Stop Tá ligado Realmente Jogar Orbizar Adventure Nessa época Do ano Que nós Está 2022 Já faz O que Cinco meses Que não Tem uma Atualização O jogo Tá todo Quebrado O Roblox Atualizou Desconfigurou Um monte De código Um monte De script Não é A toa Que alguns Stand Não estão Fazendo Som Não tem Mais Neblina No mapa E isso Abre outra Ala Pra mim Falar Que São os Bugs Né Mano Quem usa E quem Abusa De bug Também Etc E isso Entra Em responsabilidade Da parte Da staff Do IBA Né Mano O Paragon Já disse Que ia dar Banda As pessoas Que abusam De bug Essas coisas Você tinha Que mandar Um vídeo Pra ele Do cara Usando Etc Mas isso De fato Não é Uma coisa Errada Né Mano É até Que certo Mas o Problema É os Cara Demorar Um trilhão De anos Pra atualizar O jogo E não Corrigir Esses Bugs Então Tipo Você acaba Sendo banido Nem por Quebrar As Regras Você acaba Sendo banido Às vezes Sem querer Porque você Usou Algum bug Ali Que você Não sabia Ou Sabia E usou De qualquer Forma E acabou Sendo banido Né Mano Em vez Deles Arrumarem Isso Pra não Ter mais Que ficar Indo Lá Banindo O cara Etc Aí o Cara Criou Outra Conta E pronto A mesma Coisa Não adianta Nada Melhor Corrigir Melhor Investir Nisso Do que Ficar Banindo Por 1 E você Que tá Começando A jogar Agora Porque Viu Meus Vídeos Antigos Etc Você Pode Até Continuar Jogando Mas Saiba Que Você Não Vai Ter A Mesma Experiência De Que Quando O Jogo Atualizar Ou Quando Ele Era Antigamente Pois Hoje Em Dia Ele Tá Meio Abandonado Né Cara Espero Que Vocês Entenderam Esse Vídeo Né Não Foi Um Hate Significante Pro Dele E De Certa Forma Não Só Defender Ele Mas Como Citar Os Erros Dele Né Cara Mas Esse É o Final Do Vídeo E Muito Obrigado Por Assistirem Falows Não Se Esqueça De Deixar O Like E Se Inscrever No Canal Para Mais Vídeos Assim Passando Aqui No Final Do Vídeo Para Avisar Vocês Eu Tenho Uma Loja No Roblox Roblox Style Brasil Temos Muitas Roupas Lá Incluindo A Minha Que Eu Uso Nos Vídeos E Peço Que Vocês Fiquem Ligados Que Vão Ter Futuras Novas Roupas E Eventos Desenvolvendo Elas Enfim Muito Obrigado Para Você Que Assistiu Até Aqui Falou E Fui You Me Vídeos Su